Olá a você amigo e amiga que está em busca de evolução pessoal e autoconhecimento. Este é o nosso programa das 20 horas. Sempre com alguma inspiração ou orientação para nos prepararmos para o dia de amanhã. Compaixão é a capacidade de entrarmos em sintonia com as outras pessoas e abrirmos mão de nossas necessidades, sem nos sentirmos lesados. Dar de si, sabendo que na realidade estamos cuidando de uma outra parte do nosso próprio eu. Desejo que você tenha uma noite agradável, tranquila e reparadora. Boa noite, buscador. Boa noite, buscadora. Boa noite, buscador.